Oi galerinha da internet, aqui quem fala é o Renan Bem-vindo aqui mais um dia aqui no canal Reno Leite Galerinha Hoje eu tô aqui com meus irmãos e amas Vocês já viram no vídeo dele No vídeo roça, né? Mas a gente vai falar de uma coisa muito importante, né? Sim Mas primeiro Você precisa fazer uma coisa muito importante Deixa o like Se inscreve no canal E aperte o sininho Pra ficar legal Se inscreve no canal pra ficar legal Se inscreve no canal pra ficar legal, gente Se inscreve no canal pra ficar legal Então galera, o Ian vai falar Hoje nós vamos ter Amanhã, né? Amanhã nós vamos ter terapia Psicóloga no mundo autista E ele disse que a nossa mãe Ela tá doente Sabe de quê? Não sai, sei lá, um minuto Tá na cabeça A cabeça Não sai da cabeça dela Ah, galera, meu cabelo tá assim É porque eu tô fazendo um... Deu um choque Deu um choque É, deu um choque Não, galera, é que eu tô alisando ele Aí tem que ficar assim Daqui uns tempos vai demorar Mas vai ficar massa O Azinho é um Cat Noir Não, é igualzinho Eu não tenho um série Flash na Netflix Eu vou ficar igual ele Eu também Aí, galera A gente vai falar pro nosso psicólogo Será que tu vai dizer? Eu acho que ela vai dizer assim, ó Você chama Ela vai Tu é... Eu sou a psicóloga que eu amo Vai Tu é o menino Pergunta, vai Oi É, a minha mãe não tá doente De que é que ela está doente? De celular Como assim de celular? Ela não sai nem um minuto de celular Sério? Eu tenho um remédio pra você É Você chama ela pra brincar Chama ela pra lavar roupa Fica gritando ela, ela Até ela sair do celular E galerinha É assim que vai ser Tchau Deixa o like Se inscreve